Olá pessoal Eu estou acabando de sair da academia Estou quase morto Mas estamos aí Na luta Eu vou fazer esse vídeo Para explicar melhor Sobre o que eu falei no vídeo anterior Eu vou deixar o link do vídeo anterior Na descrição Vocês vão lá e pegam Peguem na íntegra O que realmente foi falado Como foi falado Para vocês entenderem esse vídeo Eu estava conversando com alguns amigos pelo Skype Alguns amigos do Brasil pelo Skype Eles disseram que não tinha ficado muito claro A respeito de Se vem como turista Se dá para trabalhar ou não Ou se consegue trabalhar ou não O que acontece é o seguinte As empresas aqui quando abrem Recebem um comunicado da imigração Dizendo que Se contratar ilegal Que não pode trabalhar Pessoa que está sem work permit E sem social security E essa pessoa for pega Por denúncia ou pelo que quer que seja A empresa tem que pagar 50 mil dólares Por ilegal que é preso É a primeira coisa que acontece Aí respondendo a pergunta Se você vier para cá como turista Pegar um visto de turista Que você não vai receber nem social Nem work permit E dependendo da quantidade de meses E dependendo da quantidade de meses que você pegar como turista Você pode ou não qualificar para driver's license Você consegue trabalhar nos Estados Unidos Sim consegue Tem donos de empresas Que tem muitos empregados Que eles contratam ilegais para fazer trabalho terceirizado O problema é que Primeira coisa que você tem que pôr na cabeça Uma pessoa Que faz isso É um FDP É a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça Ele é um completo FDP Ele vai te ferrar Se ele pagar o mínimo O que é raro Ele vai Se ele não te pagar o mínimo Que é raro Ele vai te pagar menos que o mínimo Certo? Outra coisa Aqui diz que você só pode trabalhar 40 horas por semana Em shifts de 8 horas Quando você trabalha para um FDP desse O que vai acontecer É que você vai trabalhar 12, 13 horas por dia 5, 6 dias da semana Que vai estar completamente legal A outra coisa Se você passar de 8 horas por shift Ou passar de 40 horas por semana Você tem que As horas que você trabalha Você tem que receber em overtime Você vai trabalhar uma tonelada de overtime Para o cara E ele não vai te pagar 19 Nem fodendo Ele vai continuar te pagando O que ele estava te pagando de hora Certo? O quarto fator Para não falar outra coisa de novo, né? Só para não falar outra coisa de novo Os trabalhos que você vai conseguir pegar aqui Como Como ilegal É trabalho de valer Valer é pessoa que fica Em restaurante Ou em festa Estacionando o carro Para os clientes Ou para os convidados Às vezes você consegue pegar trabalho de garçom Tem alguns restaurantes Principalmente de hispano Onde o dono é hispano Eles contratam ilegais Para você ser garçom Ou você vai trabalhar de entregador, cara Não entregador de pizza Entregador, né? Não só de pizza Entregador de tudo Isso é um trabalho extremamente fodido Vai pedir que você tenha Carro Seus gastos aumentam pra caramba Você recebe pouco Aí Tudo isso Gera uma consequência Você trabalha num emprego Que você recebe pouco Certo? Você trabalha num emprego que você recebe pouco Porque o FDP te paga pouco Trabalhando pra caramba E Aqui na Califórnia O custo de vida é alto, cara Por isso que você vê muitos ilegais Principalmente ilegais Morando em 5, 6 Num apartamento de um quarto, cara Eles pagam lá 1.200, 1.300 dólares Por um apartamento de um quarto Num lugar meio afastado E dividem em 5, 6 pessoas Quer dizer Privacidade nenhuma, né? Você tem um banheiro pra tudo isso Você tem um quarto Uma sala que é dividida entre as pessoas A cozinha Todo mundo divide entre eles Fica complicado Você entendeu? Então você não vai juntar muita grana, cara Você vai se matar de trabalhar E não vai juntar muita grana Correndo o risco De ser preso e deportado E perder toda a grana que você tá guardando De não ter uma vida social aqui Porque se você quiser economizar dinheiro Você não vai ter uma vida social E uma outra coisa que você tem que pôr na tua cabeça Mesmo que você venha legal pros Estados Unidos Aqui a gente recebe pela hora trabalhada Você quer fazer dinheiro? Você vai ter que se matar de trabalhar, bicho Eu me mato de trabalhar Eu sou dono da empresa E eu trabalho 16 horas por dia É fato Isso aqui não é Brasil, cara Essa vidinha de Brasil Que você trabalha 40 horas por semana E final de semana você tá farreando Não existe nos Estados Unidos, cara Não existe Certo? Aqui é trabalhar, 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 trabalhar Por isso que tem muitos brasileiros Que vem pra cá E volta no primeiro mês Ou fica aqui Mentindo pro pessoal do Brasil, cara Que eu já vi várias vezes acontecer isso O cara tá Ganhando o mínimo do mínimo Tem um carrinho velho pra conseguir trabalhar Porque aqui você precisa ter um carro E chega Economiza dinheiro o mês inteiro Vai numa locadora de carro Paga 200, 250 dólares por dia de aluguel Aluga um Corvette Stingray novo Só pra fazer vídeo E botar foto Nas redes sociais dele Mostrando que ele tá Bem Então Meu A realidade aqui é completamente diferente da realidade do Brasil É um fato que você tem que pôr na cabeça antes de vir pra cá Pra você não sofrer uma desilusão Eu tô com isso dizendo que não é pra você vir pra cá De maneira alguma Faz 12 anos que eu saí do Brasil Não, faz 13 anos que eu saí do Brasil Mas 12 que eu tô morando aqui E as poucas notícias que eu tenho do Brasil Conversando com amigos Ou vendo alguma coisa que sai no Facebook Ou no Yahoo É que o Brasil tá péssimo Tá horrível Em todos os sentidos Então o meu conselho É que você saia sim do Brasil O mais depressa possível Porque o Brasil não tem conserto Esquece Esse negócio de achar Que Brasil um dia vai dar certo É balela Não tem gente no Brasil Pra fazer o Brasil dar certo Não tem Quem tá lá no poder é FDP Então não vai adiantar No Brasil não tem conserto Esquece E eu aconselho sim você sair Só que o problema é que se você vai sair do Brasil Saia com a consciência de que a realidade em país de primeiro mundo Não é a realidade do Brasil Você não tem décimo terceiro Férias aqui Você trabalha um ano inteiro Pra ter uma semana de férias A partir do segundo ano de trabalho Certo? Aqui você recebe pelo que você trabalha Se você chegar e falar assim Ah hoje eu tô doente Eu não posso trabalhar Tudo bem Só que você não vai receber aquele dia Então Meu A realidade é completamente diferente O meu intuito Não é falar pra você não sair do Brasil Ou não vir pra cá não Mas O que eu tenho como compromisso É mostrar de verdade O que você vai encontrar Quando você chegar aqui Por exemplo E não essa Baboseira aiada Que os brasileiros ficam pondo aí Que vai lá Aluga um Puta de um carro Entendeu? Pra botar foto e vídeo Nas redes sociais E falar que tá Tá nadando de braçada larga É mentira cara O cara tá com Na realidade ele tem um carrinho velho Pra trabalhar E teve que economizar Um ou dois meses de dinheiro Pra conseguir alugar aquele carro Só pra botar foto Então Pensa direitinho No que você vai fazer Primeira coisa Segundo Tenta sair Com toda a papelária em dia Eu sou desse jeito Eu não conseguiria ficar Ilegal num país Trabalhando ilegalmente Eu não tenho A minha educação Não me permite Fazer uma coisa dessa Mas se permite a você E você quiser arriscar Boa sorte cara Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada A comentar a seu respeito Não porque também Eu não sou melhor do que você Pra poder tá falando aqui Se você é certo Ou se você é errado Certo? Então Eu quero mais uma vez Salientar que O meu intuito aqui É mostrar A realidade Do que você vai encontrar Não essa Baboseira Caiada fictícia Mostrada por brasileiros Que estão aqui Aí Entendeu? Muito pelo contrário Nada a ver Nada a ver com isso daí Tá joia? Se você gostou Clica no gostei No like Subscreve pro canal Compartilhe nas redes sociais E faça comentário Meu Faça comentário Que é sempre bem vindo Tá joia? Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço grande Daqui da Califórnia Pra você aí Onde quer que você esteja Me assistindo Abraço